Olha só, o Parque Arruda Câmara, mais conhecido como a Bica, foi atração para diversas famílias que optaram passar o feriadão do Dia dos Trabalhadores, admirando as belezas naturais lá do parque e também os bichinhos que tem por lá, os animais, conferindo também com a garotada, levando os filhos, levando os meninos lá para poder curtir. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com a Jacerine Marques. Mas, ô Vaso, conta para o João aqui, ô, meu querido Vaso, como é que está a movimentação por aí na Bica, hein? Ô Jaci, diz aí, minha filha. Ô João, olha, eu estou lembrando muito aqui da época em que Maria Isabel era menorzinha, né? Hoje ela é adolescente, não quer mais andar com a mãe. Mas na época que andava comigo, sempre nas férias, nos feriados, a gente vinha aqui na Bica. Dá uma mostrada aqui, Alex, que coisa linda! O parque Zoltando Arruda Câmara. Ele que é um dos mais famosos João Pessoa e sempre nos feriados os mais lembrados. Já fiz muito piquenique aqui, estou aqui com o Diego, que é veterinário aqui da Bica, que vai nos contar. Querido, boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo com o Correio Verdade. Me diga uma coisa, como é que está a visitação hoje? Tem muita gente aqui, pelo que a gente vê, está bem visitada. Então, hoje é um dia de feriado, né? Dias de feriado e dias de finais de semana sempre é bem movimentado. Então, hoje está bem cheio, como vocês podem ver, e a gente espera que chegue bem mais gente ainda. Pois é, nesse bem mais gente, vamos lá. Quanto é que custa a entrada? Até que horas pode entrar? E, claro, né? O que tem tanto para visitar aqui, hein, Diego? Então, em relação à entrada, custa R$ 3,00. Idosos acima de 60 anos não pagam e crianças até 8 anos também não pagam. E quais os bichos mais visitados aqui, mais procurados pela criançada, pelos adultos também? Então, um dos grandes sucessos aqui do parque são os grandes felinos. Então, a gente tem duas leoas, tem uma onça pintada, tem um casal de onça pardas. E aí tem os répteis, que as crianças gostam bastante também. Diversos serpentes, tem iguanas, teios, primatas, tem bastante coisa. Além disso, tem o trenzinho, tem a área para as crianças brincarem no final. Obrigada, Diego. Um abraço para você, Diego. É um amor, viu? Veterinário aqui. Deixa eu fazer só o outro pergunte a ele. Como é ser veterinário de tanta coisa aqui, hein? De tanto bicho bonito? Então, é uma rotina bem animada e muito diferente todos os dias. Um dia a gente está cuidando de um pássaro, outro dia de um leão. Que bacana, é uma boa experiência, né? Demais, é fantástico. Ó, a gente vai ver essa família aqui. Tem uma família chegando aqui, já tirando foto aqui, no Letreiro da Bica. Boa tarde, nós estamos ao vivo. São de onde? A gente mora em Marcos Moura. Como é teu nome? Bruna. Lá de Santa Rita, viu? Bruna, como é o nome dele? Benício. Manda um beijo para Benício, né? Beijo! Quem está assistindo Benício em casa nessa hora? Papai dele. Você manda um beijo para o papai? Beijo, papai. Solta beijo para o papai. Querida, você sempre vem aqui. É sua mãe? Minha avó. Como é sua mãe? Nossa, avó. Mas dona Maris... Mais você na televisão. Coisa mais linda. Dona Marinete, é? É. Olha, deixa eu lhe dizer. Eu não sei se a mãe dela teve ela muito cedo ou a senhora que é nova demais. A senhora tem cara de vó, não. A senhora tem cara de mãe. Eu tenho 73 e 4. É o quê, João? O teu botox está valendo nada, João? Aqui não tem botox, não tem nada, 74 anos. Isso aí só tem bisneto. Mas, olha mesmo, vem visitar sempre a Bica aqui nos feriados? Sempre a gente vem. Já veio fazer piquenique? Não. Não, já, Bruna. O bolinho dele a gente fez aqui, o bolinho dele. O aniversário dele fez aqui? E trouxeram o quê? Foi o bolinho do dia dos pais. Ah, que bom. E trouxeram bolo, refrigerante, pipoca, chocolate. Ó, João, vou deixar você com essa imagem aí, ó. As famílias visitando aqui, que é tão bonito, né, a Bica. Pessoal curtindo o feriado. Você que é dia do trabalhador, João, a gente está trabalhando, mas a gente está feliz. Vem cá, Alex. Mas, vou colocar, João, me escuta, me escuta, Jaceline. Eu vou colocar o meu telefone na boca do jacaré, para você não aperrear mais, viu? Ó, João, a partir de agora, ó, está na boca do jacaré. Não me perturba mais não. Deixa eu botar o telefone. É o quê, João? O que é que tu quer? Não, você queria... João, não perturba, João. Você queria terminar com aquela imagem, sem mostrar o teu rosto. Olha quem está falando do meu Botox. Olha quem está falando. Olha o seu Botox, como é que está. Muito bem feito. Você está de brincadeira comigo, Jaci? Falando do meu Botox, e olha o seu, sua cara de pau. João, com todo o respeito, as nossas médicas, que são maravilhosas, mas o nosso Botox, perto do Botox, perto do Botox natural dela, da melanina, não é nada, ali é colágeno puro, viu, João? Eu concordo contigo, não está valendo nada o nosso perto dela, viu? Está de parabéns, ali é colágeno puro, viu, Jaci? Obrigado aí, uma ótima opção de passeio para este feriadão, dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Valeu, Jaci. Beijo para todo mundo aí, viu?